A justiça decretou a prisão de quatro suspeitos de envolvimento no homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que foi encontrado morto na última segunda-feira no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Na delegacia, movimentação intensa desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. O motivo era o cumprimento de quatro mandados de prisão e outros de busca e apreensão expedidos pelo juiz da segunda vara do Tribunal do Júri, Alcides Vieira Filho, a pedido do delegado do 19º DIP, Aldenei Góes Alves, que investiga o homicídio de Flávio Rodrigues dos Santos, ocorrido domingo, nesta casa do condomínio Passaredo, e pertencente a Alejandro Valeico. O primeiro a ser preso foi José Edivandro Martins de Souza Júnior, de 31 anos, que trabalha como motorista de empresas de aplicativo e estava na casa de Alejandro. Na delegacia, a mãe dele reafirmou a versão de que houve uma invasão na casa de Alejandro. Ele disse, mano, eu estou mantido como refém dentro do quarto, manda socorro, manda ajuda, entendeu? E ele afirma ainda que esses homens encapuzados seriam levados o engenheiro Flávio Rodrigues? Exatamente, exatamente, foi isso que aconteceu. Mas a polícia não trabalha com essa hipótese, já que o síndico do condomínio Passaredo afirma que todas as pessoas presentes na casa foram autorizadas a entrar. Por volta do meio-dia, Elielton Magno de Menezes Gomes Júnior, que foi esfaqueado na noite do crime, foi o segundo a ser preso. Apesar de 11 pessoas já terem sido ouvidas no caso, outras duas delas, consideradas pela polícia peças-chave no processo, foram presas nesta quinta-feira por haver contradições nos depoimentos. Os dois foram levados a delegacias diferentes para evitar contatos. Além de José Edivandro e Elielton Júnior, ainda são procurados Eliseu da Paz Souza e Mike Vinícius Teixeira Parede, ambos participantes da rave que antecedeu o crime. Conforme a polícia, este veículo, alugado da empresa Dantas Transportes, foi usado para transportar o corpo de Flávio Rodrigues até o terreno no bairro Tarumã, em que foi encontrado por duas crianças. O veículo foi periciado. A polícia procura no veículo e também no sapato de Alejandro marcas de sangue e restos de barro do local da desova. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nesta quinta-feira. E olha, quem está no 19º DIP nesse momento é o repórter Valdir Adriano, que vai atualizar o caso para a gente. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, foram cumpridos até agora somente dois mandados de prisão temporária, que foram justamente aí do José Edivandro Martins de Souza Júnior e o Elielton Magno de Menezes Gomes Júnior, que foi preso justamente aí enquanto dava entrevista numa emissora de TV local. Ainda estão aguardando ser cumpridos mandados de prisão temporária do policial militar Eliseu da Paz Souza e também do Mike Vinícius Teixeira Parede. Esses dois aí estão em diligência até o momento. Equipes do 19º Distrito Integrado de Polícia, aqui na zona oeste de Manaus, em parceria com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que entra aí nesse time de investigação para dar continuidade a respeito da apuração da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que foi encontrado morto no início da semana, mais precisamente na madrugada de segunda-feira, enquanto teria frequentado aí uma festa rave na casa aí de um condomínio de luxo na zona oeste de Manaus. As investigações vão continuar, assim como as diligências. O Ministério Público, inclusive, se manifestou, dizendo que até agora ainda não assumiu as investigações a respeito desse caso e que permanece aqui por parte do 19º DIP. Volto com você ao estúdio. Ok, Valdir, muito obrigado. Mais detalhes sobre esse caso amanhã nos nossos telejornais. E um homem de 26 anos, investigado pela prática de vários roubos a motoristas por aplicativos, mototaxistas e até passageiros do transporte coletivo na zona leste de Manaus, foi preso pela polícia. O suspeito vendia aparelhos celulares roubados em um site de compra e venda na internet. Carlisson da Silva Pereira, de 26 anos, o alemão, é suspeito de cometer assaltos na zona leste da capital. As vítimas sempre eram mototaxistas ou motoristas de empresas de aplicativo de transporte privado. Os mototaxi legalizados aqui de Manaus são muito unidos. E quem achar que vai assaltar, que vai fazer o mal e vai ficar de graça, está redondamente enganado. De acordo com a polícia, depois de roubar os aparelhos celulares, Carlisson colocava um anúncio em um site de compra e venda. Ele chegou a dizer à polícia ainda que escolhia os aparelhos mais caros, pois já tinham os clientes certos. Ele se preocupava com a renda, com o dinheiro e com o aparelho celular. Ele dizia que ele buscava aparelhos celulares caros, porque ele tinha uma clientela aparentemente fácil via OLX. O alemão estava sendo investigado por pelo menos cinco roubos ocorridos no mês de julho deste ano. E vamos a mais notícias, agora pelo interior do Amazonas. Aqui em Manacapuru, quatro homens foram presos e 53 quilos de maconha apreendidos em uma embarcação no porto da cidade. De acordo com a polícia, a balsa com os suspeitos teria saído do município de Japurá, com destino a Manaus, quando foi abordada pela polícia. A droga foi encontrada escondida em sacos e dentro de uma mala. Cães farejadores auxiliaram nas buscas. O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para Manaus. Em Presidente Figueiredo, um mototáxi foi morto na noite desta quarta-feira. Segundo informação dos próprios colegas, ele havia pego um passageiro na sede e levou até a zona rural, quando foi exatamente neste ponto onde ele foi assassinado. A polícia suspeita é de latrocínio. Em Jutaí, Ronilson Costaneri, vulgo Bolamucha, foi preso na rua Tuxaua, no bairro Mariano, durante a operação das polícias militares civil. O homem era foragido à delegacia do Santo Antônio do Içá desde novembro de 2017. Aqui em Parintins, o Corpo de Bombeiros continua a busca pelo corpo de um jovem que caiu de uma embarcação quando ele retornava da zona rural do município. Estevam de Souza Ribeiro, de 26 anos, desapareceu no Rio Amazonas, nas proximidades do Matadouro Público. O fato ocorreu na manhã da quarta-feira. E agora são 18 horas e 33 minutos, você vai ver na tela imagens ao vivo, porque após seis anos, o governo vai voltar a promover a exposição agropecuária do Amazonas. Serão quatro dias de festa na Universidade Newton Lins. É já, já, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto